E bom pessoal, após Naruto usar a marca do só que foi concedida para o Algoramo para assalar sua mãe Kaguya e queimar até a última gota de chakra das bijus que ele recebeu na guerra para enfrentar Sasuke no Vale do Fim, Naruto nunca mais foi capaz de usar o modo Rikudou perfeito. E com isso pessoal, o sétimo Okage acabou perdendo um jutsu muito especial, quase que divino, um poder que somente o sábio de seus caminhos foi capaz de usar em sua forma máxima que é o poder que deu a vida às nove bijus, exatamente. Nós estamos falando do Banbutsu Sozo, ou melhor, a técnica de criação de todas as coisas, pois para quem não se lembra, o Naruto quando está em modo Rikudou perfeito é capaz de usar o Omnionton, Eu acho que é assim que se fala, que é a liberação de Yin Yang, liberação de luz e das trevas. E o usuário dessas habilidades consegue fazer coisas fora da realidade, como por exemplo, ele conseguiu criar um novo olho para o Kakashi, mano, do zero, tá ligado? E conseguiu também parar o efeito colateral dos oito portões da morte. E a gente sabe que isso é basicamente impossível para qualquer ninjutsu médico. E mano, com esse poder se for elevado a seu maior nível, ele pode criar seres vivos a partir do chakra, exatamente como a Goromo fez quando criou as nove bijus usando a energia do Jube. Porém, como eu já disse, o Naruto só pode usar esse poder estando em modo Rikudou perfeito, que é um estado mental absoluto, o qual ele aprende qualquer técnica do mundo, tá ligado? Além de poder usar todas as transformações da natureza. Também é dito, que a pessoa capaz de usar esse poder, necessita de uma coragem inabalável e uma fé inquebrável. E claro, uma quantidade de chakra absurdamente grande. O Naruto cumpria todos os requisitos, ele tinha a coragem de nunca desistir e durante a guerra, ganhou o chakra de todas as bijus. E com a ajuda de seu amigo Sasuke, que recebeu a salada de Hashirama e despertou seu poderoso Rinnegan, ambos foram capazes de invocar o espírito do Rikudou Sinin. Com o Rinnegan de Sasuke, mais o modo Rikudou perfeito do Naruto, eles trouxeram a alma de Goromo, mas ainda faltava uma quantidade de chakra absurda. E como o Naruto possuía a marca do sol, ele agora era capaz de manipular a liberação da luz e das trevas. Mas assim pessoal, não se sabe se com esse poder, Naruto seria capaz de criar novas bijus. Afinal de contas, mesmo estando em modo Rikudou, Naruto não chegava aos pés do poder total de Agoramo. Mas se usarmos a lógica, e como a técnica de criação de todas as coisas foi usada por Agoramo, podemos dizer que se Naruto tivesse um pouco mais de poder, talvez ele fosse capaz de criar vida a partir do chakra. E não só isso, ele poderia até mesmo recriar o olho de Sasuke, que foi destruído pelo Momoshiki em alguns capítulos atrás. Todavia, para fazer tal coisa, mais uma vez Naruto, iria precisar estar com todas as bijus reunidas e pegar uma quantia de chakra de cada uma delas. E é por esse motivo, que Naruto nunca mais usou o modo Rikudou perfeito que tem as Gudodamas. Infelizmente, ele perdeu essa habilidade divina de curar qualquer ferimento, a técnica de criação de todas as coisas. O Nanandai Mikukage perdeu todo aquele poder que ele possuía no final da 4ª Grande Guerra Ninja. Ah, mas o Naruto usou o Hazen Shuriken de Lava contra a Delta, uma técnica que ele só usava quando estava no modo Rikudou. Sim, isso é verdade, mas tem uma explicação. Embora tenha perdido todo aquele poder, por ainda ser o ponto de encontro de todas as bijus, o Naruto ainda é capaz de usar o modo Rikudou, mas de forma imperfeita. É só você analisar suas transformações. Essa aqui é o seu modo Rikudou perfeito. Já esse aqui é o modo Rikudou perfeito, mais o poder da Kurama. Ele tem as Gudodamas, né, e o olho em formato de cruz, mas sem as marcas do modo Sabe dos Sapos. Já no filme The Leste, ele usou o modo Sabe dos Sapos porque ele ainda estava se adaptando sem o modo Rikudou perfeito. Naruto, é muito tempo que você vai morrer? Só um pouco, né? Já em Boruto, ele já consegue usar o modo Rikudou imperfeito, mais a Kurama. É só repararmos que assim como o modo perfeito, essa transformação atual não tem marcas do modo Sabe em volta do seu olho. No entanto, sem nenhuma Gudodama flutuando em seu corpo. Ou seja, esse Naruto atual ainda usa o modo Rikudou, só que é bem mais limitado, tá ligado? Por causa disso, ele consegue usar outros elementos como terra e lava. Mas, a maioria das outras técnicas, infelizmente, ele perdeu.